Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho. Vamos juntos aos destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Caminhada do Batom reúne 7 mil pessoas na terceira edição. Prefeitura disponibiliza produtores rurais, venda subsidiada e a preço de custo de peixes. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A terceira edição da Caminhada do Batom movimentou o Parque do Sabiá neste domingo. Organizado pela Prefeitura de Uberlândia, o evento reuniu 7 mil pessoas. Além de contornarem os 5 quilômetros do parque, os participantes também puderam conferir show, aula de mix dance, design de sobrancelha, massagem e yoga. As 1.500 primeiras pessoas também ganharam a camiseta oficial da Caminhada do Batom, que abriu oficialmente a programação da Prefeitura de Uberlândia pelo Mês da Mulher. Atenção, produtores rurais. A Prefeitura de Uberlândia oferece venda subsidiada e a preço de custo de peixe. O objetivo é estimular a aquicultura em Uberlândia. A iniciativa é regulamentada pela Resolução nº 6 da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, que entrou em vigor em setembro do ano passado e também prevê o acompanhamento técnico constante. Para pequenos produtores rurais, o subsídio, concedido em forma de desconto na compra, é de 30% sobre o preço de custo do peixe. Para os demais produtores, a venda é feita a preço de custo da produção, sem a concessão de subsídio. Os valores praticados atualmente constam do Decreto nº 20.436-2023. O apoio é tanto na aquisição de alevinos, quanto na de peixes juvenis e adultos. Os produtores rurais interessados em comprar os peixes devem comparecer ao Núcleo de Agropecuária, Agricultura, Pecuária e Aquicultura, localizado no Parque do Sabiá, entrada Jardim Sabiá, entre 8 da manhã e 3 da tarde, e apresentar cópia dos documentos exigidos na resolução. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e saiba tudo sobre essa iniciativa. O Busão Social está de volta ao bairro Aclimação nesta semana. Até sexta-feira, o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social fica na Praça Durval Gomes Xavier. O atendimento vai das 8h30 da manhã à 1h da tarde. A Futel inicia hoje a seletiva de basquete masculino para as categorias Sub-12, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O objetivo é formar as equipes de competição da Prefeitura. A seletiva vai até quarta-feira e acontece no TC das 2h às 5h da tarde. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Edição Daniela Aires. Tradução em Libras. Amanda Valentim. Responsável técnico. Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí